Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quinta-feira começando mais um Momento com Deus. Gente, a Bíblia vai dizer que os anjos do Senhor acampam ao redor dos que os temem e guardam. Deus tem providência, livramento hoje para você, para a sua casa. Estava pedindo a Deus o que eu iria falar hoje no Momento com Deus e veio esse versículo à minha mente. Deus tem livramento, Deus acampa anjos ao redor daqueles que os temem. Você teme a Deus? Você teme, você ama ao Senhor? Você sente que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, o teu Deus? Pois Ele tem livramento hoje para você. Ele tem anjos acampados ao seu redor para lhe livrar, para lhe guardar do mal, do perseguidor, do laço do passarinheiro. Gente, esses momentos com Deus que eu faço são motivações diárias para que você possa começar o seu dia com a certeza que Deus está ao seu lado, com a certeza de que Deus está cuidando de tudo para você. Então, gente, eu sempre peço ao Senhor que o Senhor possa estar me dando uma palavra certa, que o Senhor possa estar me dando um versículo, que o Senhor possa estar me dando algo para me falar para vocês. Hoje veio esse ao meu coração. O anjo do Senhor, os anjos, né? Ele acampa ao redor daqueles que o temem ao Senhor, daqueles que amam a Deus. E eles guardam, guardam de quê? Carregada do mal. Eles guardam de toda, 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 toda a cilada do inimigo. Toda, toda a cilada do inimigo. A gente não vê, gente. Mas se nós formos olhar os olhos espirituais, tanto o livramento que Deus nos dá, tanto o livramento que Deus tem dado ao seu povo, não é pouco, gente. Temos que saber. Temos que olhar para a frente e dizer, Senhor, obrigado. Obrigado. Eu não sei qual livramento foi, mas eu sei que o Senhor me deu. Eu sei que o Senhor cuidou de tudo para mim. A Bíblia também diz que o inimigo, ele anda ao nosso derredor, bramando como o leão, buscando a quem possa tragar. Gente, se nós formos ver o tanto que o inimigo luta para que nós não podemos, que nós não possamos vencer. Gente, e o anjo do Senhor só vai fazendo, sai, sai, sai. Aqui é do Senhor. Aqui você não toca. Aqui você não trisca. Aqui você não vai fazer mal. É desse jeito, gente. Eu creio dessa forma, porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que o Senhor nos guarda, nos livra, nos protege. E se algo acontecer com você, foi porque o Senhor permitiu. Foi somente isso. Quando o inimigo foi tentar a Jó, Deus permitiu. Deus disse, tu só não toca na alma dele, porque a alma dele é minha. Porque a vida dele é minha. E tudo aconteceu com Jó. Só lhe restou um caco de telha. Mas a vida dele, o inimigo não teve. A oportunidade não teve como triscar. Porque a vida de Jó era do Senhor. A nossa vida é do Senhor. Tudo que acontece na sua vida é permissão. Até as coisas ruins, gente. Carla, Deus permite coisa ruim. Permite, mas Ele livra. Ele permite, gente. Porque nós não somos melhores do que ninguém. As coisas acontecem. Muitas vezes as coisas acontecem, porque nós procuramos. Porque nós insistimos. Um tempo atrás, uns dois meses atrás, meu filho estava com um celular novo, meus dois filhos estavam com um celular novo. E aí eles saíram. E antes deles saírem, eu disse para eles, Vitor, Pedro, não saia de casa. Vitor, Pedro, não saia de casa. Gente, eles saíram. Eu fui para a igreja. Quando eu voltei, tinham roubado os dois celulares deles. E aí eu lembrei na hora, quando eu disse a eles que não era para sair. E eles saíram. Então, até hoje eu digo a eles, está vendo, Vitor, quando a gente não obedece, quando nós não obedecemos a voz das autoridades que Deus colocou na sua vida, porque eu sou a autoridade que Deus colocou na vida dele. O pai dele é a autoridade que Deus colocou na vida dele. Muitas vezes Deus coloca pessoas na sua vida para dizer, não faça isso. Não faça. Você vai lá e faz. E está errado. Como diz os mais velhos, dá com os burros na água. Não é isso que os mais velhos falam? Então, gente, temos que ser espertos, pessoal. Temos que captar a voz e o Senhor. Temos que ficar atentos, porque os dias não estão fáceis. As coisas estão difíceis. E tudo hoje em dia, tudo, tudo, tudo hoje em dia, nós temos que pedir permissão ao nosso Senhor. Então, que hoje, quinta-feira, que Deus possa te guardar, te livrar, te preservar do mal. Mas que você também possa ouvir a voz dele, te dizendo o que é e o que não é para fazer. Amém, gente. Beijo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Vem fazer parte da nossa família, da nossa varanda. Beijo, beijo, gente.